Ontem recebi uma denúncia da escola de ensino médio doutor Gentil Barreira contra a falta de condições de ensino nas salas de aula e chega a comissão de educação um requerimento do deputado Carmelo Neto pedindo explicações sobre o andamento da obra, a execução da obra dessa escola Os estudantes fizeram a movimentação, a atuação, é política, é fora fascistas, isso na escola A educação não é mercadoria, eles querem uma educação e principalmente um local onde possam aprender, hashtag educação Nossa educação está indo por água baixa, só haverá solução quando o aluno morrer Não sou eu que estou dizendo não, são os alunos daqui, os cartazes Não é o Cláudio Pinho, eu estou reproduzindo a indignação da juventude e dos alunos do estado do Ceará E certo dia, deputados que me antecederam aqui, tudo era culpa do prefeito Sarto Está aqui, o mínimo sem toner, toner para cópia na escola, não sou eu São os alunos, sem toner e agora sem teto, sem estrutura, não tem educação Cláudio, a culpa é do governador Elmano? O cara está com um ano aí Pegou o estado, será pelo que chega aqui, endividado Está aqui mais fotos dos estudantes que estão em busca de uma solução para o problema da escola Merecemos um lugar apto para estudar, é lógico Como é que a melhor educação das 100 melhores escolas do estado do Ceará 80 são daqui, do Brasil, por que são 80 daqui? Porque os municípios, vai atrás que são os municípios São as escolas municipais que estão elevando o nível da educação do estado do Ceará Certo dia, vou repetir, diziam que o problema de uma escola era a culpa do prefeito Será que a culpa dessa escola é do governador Elmano? É do seu antecessor, que hoje é ministro da educação? Senador, ministro Camilo Santana Nós temos que agir com responsabilidade, porque é muito fácil você jogar pedra na vitrine É muito fácil Nós queremos soluções dos problemas Está aqui vindo essa tribuna, fulano, ciclano, é incompetente Como eu ouvi certo dia aqui uma deputada dizer Que até a árvore que caiu, a culpa era do prefeito, derrubou o muro e a mulher morreu Pegar a foto do prefeito de Fortaleza e juntar com a do ex-presidente Bolsonaro Na sua rede social e associar o prefeito Sarto ao ex-presidente Bolsonaro O prefeito Sarto é do PDT, o PDT votou no presidente Lula Aliás, votou no Ciro Nós votamos no Ciro e o partido apoiou no segundo turno o presidente Lula As coisas tem que ter clareza, tem que se falar com verdade Não produzir fake news na tribuna e nas redes sociais Ai!